Moradores de um condomínio em Cotia, na Grande São Paulo, estão esquentando água no fogão para tomar banho. Mas por quê? Olha só, já que a gente noticiou, e foi amplamente noticiado não só por nós, mas também pelos outros jornais aqui da Record, os problemas que tivemos já com uma família no Chile, depois aqui no interior de São Paulo, eles dizem que os aquecedores estão vazando gás, porque estão sentindo um cheiro estranho. Olha, a gente já mostrou para vocês a morte de uma família em Santiago, capital do Chile, família do interior de São Paulo, morreram dormindo praticamente, né? Porque você não sente às vezes o cheiro, alguns às vezes tem cheiro, outros nem tanto, tem menos, e acaba te intoxicando, né? E a gente mostrou também no interior de São Paulo a mesma coisa. Eles estão com medo que aconteça uma tragédia, né, Salsa? A qualquer momento, já que a gente está noticiando, estão precavidos falando, olha, está estranho isso aqui. Não vamos continuar usando. Avisaram o síndico e a empresa que instalou os equipamentos. Mas até agora ninguém resolveu nada. Olha, a gente adora deixar... Ah, isso é assim mesmo, né? Você conhece, já ouviu essa expressão? Não vai estar com problema. Não, isso é assim mesmo, é assim mesmo. Até morrer alguém, né? É, até aconteceu alguma coisa. A gente mostrou um caso fatal com aquecedor na semana passada, que uma família de Santo André morreu, e ao que tudo indica foi por respirar o monóxido de carbono, que é a substância que faz mal, que prejudica, que causou a morte dessa família. Banho quente no apartamento da Paula só se for com água aquecida no fogão. Do contrário, a alternativa é usar o chuveiro de algum vizinho. De uns tempos para cá, o aquecedor a gás instalado na casa dela tem dado só dor de cabeça. É a terceira vez que o equipamento queima, mas o problema não resolve só com a troca. Basta ligá-lo para a moradora sentir um cheiro forte de queimado. É, o cheiro é insuportável, cheiro de queimado. Ela mora neste condomínio em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A dona de casa acredita que o sistema de gás do prédio esteja com defeito, já que, segundo ela, constantemente chega a faltar o fluido nos apartamentos. Ela conta que passou a se assustar mais quando viu a chaminé do aquecedor queimada. Repare que a tubulação está toda escura. Toda vez que liga o aquecedor, o chuveiro, vem um cheiro forte de gás, um cheiro forte de alguma coisa queimando. E isso foi deixando a gente com medo. Recorri o síndico, recorri a azeladoria. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. O problema não está dentro dos apartamentos. Pelo menos é isso que afirmam os moradores. Eles contam que já chamaram técnicos aqui e esses técnicos avaliaram que o problema está aqui embaixo. É preciso substituir medidor e regulador de gás e também fazer reparos na tubulação do prédio, o que é de responsabilidade do condomínio. Em alguns casos, os técnicos teriam orientado os moradores que, por precaução, não usem o aquecedor. Neste áudio enviado a Paula, o técnico alerta a moradora sobre os riscos de usar o equipamento nessas condições. É monóxido de carbono, tá? Aconselharia até você, se possível, utilizar e esquentar água no fogão, tá? Porque eu não sei o índice de monóxido de carbono que está dentro do seu apartamento, tá? O monóxido de carbono é um gás resultante da queima de gases usados como combustíveis para fazer os aquecedores funcionarem. Ele não tem cheiro e pode provocar intoxicação. A morte de quatro pessoas de uma mesma família em Santo André, no ABC Paulista, por inalação do monóxido de carbono recentemente, acendeu o alerta para o uso correto de instalações a gás. Como a suspeita dos moradores de Cotia é de que o problema esteja na tubulação do prédio, pelo menos dois e-mails foram encaminhados ao síndico pedindo providências. Segundo eles, nenhuma resposta foi dada. Até um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. No apartamento da Camila, o cheiro de gás também se espalha toda vez que o aquecedor é ligado. Ela agora passou a conviver com medo. Todo mundo muito preocupado. Meu marido me ligou e falou, olha, deixa tudo aberto, porque a gente está sentindo o cheiro de gás em casa. Se Deus o livre acontecer alguma coisa, pelo menos a gente está colocando esse gás para fora.